Deve ser o máximo ser o Batman. Batman, nós adoramos-te! Obrigado. Estou a corar imenso debaixo da máscara. Batman! Obrigada, Batman! Imagino que ele esteja a ir para casa para festejar pela noite dentro. Rodeado de amigos e viúdas que estão na moda. Ei, computador. Cheguei a casa. A casa. A casa. Senhor Bruce, o seu maior medo é... Uma cobra? Não. Um palhaço? Não. É voltar a fazer parte de uma família inteira. Não. Agora são cobras, palhaço, porque por tua causa fiquei a pensar nisso. O senhor tem de começar a ser responsável pela sua vida. A começar por educar aquele jovem órfão que adotou. Eu estava só a ser sarcástico. Olá, Câmara Secreta. We built this city! E? Eu bato caverna! Não acredito, não acredito. O bato submarino! Não toques nisto. O bato sublimo! Também não toques nisto. O bato caia! Também tenho um fato. Adoro! Mas estas calças estão um bocado apertadas. Tenho uma ideia. Arranca! Muito melhor! Agora não consigo olhar para ti, a não ser nos olhos. Olá, Batman! Não acredito! Vem apagar o teu maior inimigo! O super-homem é o meu maior inimigo. O super-homem não é dos maus! Nesse caso não tenho nenhum mal para combater. Estou a lutar com pessoas completamente diferentes. Gosto de lutar por aí. Olá, Barbara Gordon. A nova comissária da polícia. O meu sonho é que esta força policial faça equipa com o Batman. O quê? Não era melhor? Odeio tudo o que disseste. Ah, estou aqui! Banhei-te. Lindo! Iniciar a construção original. É pra já! Toma, pai! Nesta esquina! Esparguete! Boa! Conseguimos! Está bem fixe! Por que construíste isto só com um acento? Porque da última vez que olhei só tinha um rabo. Vamos lá, derroteiro! Choca! Uhul! Vamos fazer uma viagem de família! Também vou usar o meu fato! Bem, felizmente para nós deixaste o fato lá no... Arranca! Oh, não. Debaixo da roupa. Olha que vem. Uhul!